Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Vocal Completo. E esse vídeo é o episódio final da entrevista com o maestro Marconi Araújo, que está aí em fase de comemoração dos seus 30 anos de carreira. E nessa terceira parte da entrevista, ele nos conta como desenvolveu a técnica Belting Contemporâneo, também fala dos seus futuros projetos e deixa uma super mensagem aos cantores e futuros professores de canto. Mas antes da gente ir para a entrevista, eu peço a você que se inscreva no canal, clique na sineta para ativar as notificações, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, não esquece de deixar o seu like, seu comentário, que isso ajuda muito a crescer esse canal. Também peço a você que visite o nosso site, vocalcompleto.com.br. É isso, agora vamos lá! Nós estamos aqui no estúdio com alguns projetos já em andamento. Nós temos uma traviata para produzirmos, estamos em fase de pré-produção, que é uma obra que eu amo, eu sempre quis dirigir e agora nós temos cantores crossovers dentro do estúdio Pupilos, que já podem cantar isso. Nós temos um ensemble, o estúdio Marconi Araújo, que é o primeiro coro crossover, acho que, do país, que canta pop, belting, lírico, MPB, etc. Então, esse grupo é o grupo que irá fazer o coro lírico dessa ópera. Nós temos uma série de concertos com o ensemble, que nós vamos fazer também, acho que, começando no final do ano. E agora nós criamos um projeto muito interessante, que eu acho que vai ser muito bom, não só para o ensemble, mas também para a cidade de São Paulo, que é o projeto das terças musicais. Nós vamos ter, uma vez por mês, o ensemble se apresentando, cantando músicas diversas, no estilo crossover, transitando entre os estilos, e num dia que é muito legal, que é a terça-feira. A gente chamou de terças musicais, que é um dia onde não temos muitos espetáculos, não temos muitos musicais, nem óperas. Então, a gente pode ajudar esse cara, que é um empresário, que chega em São Paulo, que trabalha só segunda, terça e quarta, e volta para a cidade dele, e ele quer assistir um bom concerto, num lugar legal, então é um concerto de qualidade. E isso é muito normal na Europa, você ter concertos em igrejas, onde você possa assistir coisas de qualidade. Aqui no Brasil, não muito, então nós queremos instituir isso também. Música de qualidade numa grande igreja, numa coisa interessante. E isso também vai criar oportunidade para solistas do próprio estúdio poderem se apresentar, porque nós temos talentos aqui dentro que não estão se apresentando muito. Porque você entrar num musical, não basta você cantar. Você precisa ter o physique, você precisa ter uma série de coisas. Então, por exemplo, eu tenho alunos que com certeza poderiam ser protagonistas desses musicais que estão agora em cartaz, mas que, vocalmente, mas que não tem o physique para isso. A vantagem do ensemble, eu acho que é grande, é essa. Eu posso ter um metro e meio e fazer um personagem de dois metros, porque é em concerto. Se eu tiver a voz dele, está tudo certo, eu não preciso ter o physique. Então, eu dou oportunidade das pessoas também cantarem papéis que elas jamais vão poder performar on stage. E eu acho que essa é uma das grandes vantagens do ensemble. Então, a pessoa quer muito cantar um papel de musical, ela quer muito fazer uma música pop da Mariah Carey ou da Beyoncé, e ele não vai poder fazer aquilo em qualquer lugar. Então, no ensemble, ele vai poder ser esse performer. Eu acho que isso é muito bacana. Para o público também é legal, porque ele pode escutar uma missa seguido de uma Lady Gaga, seguido de uma música folclórica da Bratislava, seguido por uma música de MPB, um clássico do MPB, seguido por uma ópera. Então, isso cria público, ou seja, você começa a fazer o público entender a diferença. É quase um concerto didático. Você faz o público entender a diferença das vocalidades, ele começa a apreciar. Então, o público que vai se criar nesse concerto, eu acho que ele vai ser um público que vai contagiar outras áreas. Então, o cara que gosta de ópera, ele vai vir assistir o espetáculo, porque nós cantamos ópera. Mas aí ele vai ouvir um pouco de pop, ele vai ouvir um pouco de teatro musical. O cara que ama teatro musical, ele vem porque eu sou diretor de teatro musical, mas ele vai ouvir um pouco de ópera. Ele vai falar, ó, isso é que é ópera, é assim que é. Ele pode começar a gostar. Então, esses projetos eu quero criar realmente público. Eu devo dirigir um musical esse ano ainda, ou no início do ano que vem. A gente está em fase de negociação agora. Mas eu tenho realmente me concentrado em fazer os projetos do estúdio, porque o estúdio está crescendo, o nosso ensemble está crescendo, a gente está com uma orquestra, então as coisas estão começando a ficar um pouco difíceis para mim. Eu já não dou mais tantos cursos fora do estúdio. Antigamente eu dava muitos masterclass fora, agora já não dou tantos. A gente já faz tudo aqui mesmo. As pessoas vêm até aqui. Mas um dos projetos que a gente tem, chama-se Drama em Música, que é um concerto de cantores líricos cantando música lírica tradicional, às vezes com orquestra, às vezes com piano, mas também, de novo, só estrelas do estúdio. Então, nós fizemos agora, no ano passado, o meu concerto de 30 anos de carreira, que eu tive uma grata satisfação de ver um coro gigantesco, orquestra, solistas, todos membros do estúdio. Isso é muito bacana, isso é muito legal você ver os seus alunos, alunos que começaram com você com 17 anos, com 18 anos, e agora estão fazendo carreira, estão com 30, estão cantando aqui, fora do país. Meus alunos que estavam fora do país ficaram até chateados de não vir a um concerto. Eu tenho alunos na Coreia, tenho alunos na China, tenho alunos nos Estados Unidos, na Itália, que poderiam ter vindo e, principalmente nos Estados Unidos, poderiam ter vindo e cantado, mas que infelizmente não conseguiram. É muito gratificante isso, é muito... Quantos professores de canto podem ter assistido um concerto de suas obras, de suas composições, sentado na plateia, vendo seus alunos cantarem, cantarem bem? Isso é uma bênção, acho que é uma coisa muito bacana. E isso me dá muito prazer. Então, não que eu não tenha prazer de dirigir um musical, é óbvio que eu tenho. É pegar uma obra e reler essa obra, fazer uma coisa nova dela, com uma vocalidade toda específica, com uma sonorização toda específica, trabalhar com sound design, trabalhar com uma orquestra, com os músicos, é muito bacana. Mas, agora, neste momento, eu tô me concentrando nisso até pra ter um pouco de tempo e terminar o meu segundo livro, que tá difícil. Mas, todos os projetos novos do estúdio estão na nossa página também. Então, as pessoas podem se informar na nossa página. Uma das coisas que é legal é que o Ensemble tem audições anuais. E a gente tá abrindo audições pra pessoas que realmente estejam interessadas neste foco. serem crossovers, terem uma voz versátil, poderem ser solistas. É um grupo de solistas. Então, realmente, o nível das audições tá ficando cada vez mais alto, mas a gente tá conseguindo um grupo muito legal. Então, esses conceitos também, eles darão oportunidade das pessoas se inteirarem de como é o programa e poderem entrar no nosso ensemble e estarem performando e realizando seus sonhos. Eu acho que é isso que é o mais importante, né? Cada um tem que correr atrás daquilo que lhe dá prazer, né? E, às vezes, não é só cantar que dá prazer. É cantar num grupo bom, sendo dirigido por um maestro, sendo acompanhado por uma boa orquestra, um bom pianista, bons músicos. Fazer música de qualidade hoje no Brasil tá muito difícil. Nós não temos apoio, né? Ninguém tem apoio. As orquestras estão sendo destruídas, os grupos estão sendo destruídos, né? Então, é muito triste. Então, nós estamos tentando, realmente, fazer música de qualidade e contando com parceiros, simplesmente, né? Nós agora temos mais parceiros conosco do que patrocinadores, na verdade. Mas eu fico muito feliz, porque os parceiros estão conosco, porque admiram o trabalho, admiram a qualidade. Isso que é o mais importante. Maestro, você acabou de completar 30 anos de carreira e, lógico que, nesse meio tempo, você teve muitas histórias, muitas conquistas, né? Dos seus 20 prêmios, tanto com o Coral, o Bidu Sayão, o que mais te marcou nessa carreira de 30 anos? Olha, os prêmios que eu tenho, a grande maioria deles, são prêmios internacionais. Eu tive pouquíssimos prêmios nacionais. Eu competi aqui no Brasil, por exemplo, se você tem uma ideia, com os meus corais, eu só tive uma competição aqui no Brasil, que foi o prêmio Funarte, que eu ganhei com o meu coro juvenil. Eu sempre fiz concurso com os meus grupos fora do país, porque era uma oportunidade que eu achava que eles tinham de crescimento. irem para um outro país, competir com outros países e ver o seu nível. Como eu estou no mundo, né? Como é o meu nível vocal comparado com outros grupos e outros países? A maioria desses prêmios foram conquistados com o coro feminino e o coro masculino de Brasília. Eu também dirigi o coro da UNB, fizemos alguns prêmios, temos alguns prêmios com o coral da UNB também, e dirigi uma época o coral Brasília também, mas os meus grupos, realmente, que eu ia quase que anualmente à Europa fazer concurso, era o coro feminino de Brasília e o coro masculino de Brasília. Com a minha vinda para São Paulo, eu parei um pouco com isso, mas os prêmios, eu ganhei um prêmio de voz na Itália, que foi o meu único concurso de voz que eu fiz fora do país, e ganhei o Bidu Sayão aqui no Brasil, que era considerado o melhor prêmio de música lírica e vocal da América Latina na época. Era um excelente concurso, uma pena que não tenha continuado, não só por ter uma excelente premiação e ter uma excelente banca, que eu acho que é o mais importante para um concurso, quem seleciona é o mais importante. Prêmios nós temos muito no Brasil, um monte, mas quem seleciona, quem dá esse prêmio, é muito importante a gente saber quem é. Eu só faço, por exemplo, se eu tenho uma ideia, eu só faço concurso se eu sei quem é a banca. Se eu não sei quem é a banca, eu não faço, porque não vale a pena. Se a pessoa não consegue julgar o meu trabalho, não vale a pena. Mas esses prêmios todos, eles auxiliaram muito os meus grupos a poderem estar performando esse tipo de crossover no país. Então, um dos concursos que eu posso realçar, um que eu fiz na Itália, onde nós ganhamos nove prêmios com os meus grupos, e ganhamos prêmios que a gente nem sabia que existiam, que não estavam no prospecto do concurso. Eles criaram esses prêmios para nós. Melhor Solista Gospel, eu ganhei o prêmio de Melhor Solista Gospel, Melhor Intérprete de Música Gospel, Música Sacra, Medalha de Ouro, Coro Masculino. Foram muitos prêmios. E esse concurso foi muito importante para nós também, porque um molheiro do Vaticano assistiu esse concurso e nos convidou para participar do jubileu para o Papa João Paulo II. E nós cantamos na Praça São Pedro, e foi incrível. Foi cantar ali naquele lugar, acho que foi a nossa maior plateia. é um mar de gente, né? Não tem como você descrever, leva horas para você tirar aquelas pessoas todas da praça. E depois cantamos um privativo na aula Paulo VI para o Papa, e para alguns políticos e pessoas selecionadas, um concerto, onde eu debutei uma obra minha, que foi a Missa Indomenore. Eu fiz essa Missa, o Debi Mundial foi na Itália, e depois fizemos na Catedral, na Santo Inácio de Roma. Então, para mim, foi muito bacana, né? Porque você está fazendo um concurso, você não espera que apareça uma pessoa e te convide para cantar no Vaticano, né? Então, é sinal de que o seu trabalho estava bacana, estava legal. E hoje eu quero voltar a fazer isso, acho que um pouco, porque o ensemble precisa disso, acho que ele precisa dessa saída, de ir para outros países, e países que tenham tradição coral melhor que a nossa. Eu ganhei um prêmio muito importante, que eu considero muito importante, que é o prêmio de melhor intérprete de música contemporânea em Praga, que é o leste europeu, é realmente um lugar onde a tradição coral é muito forte, e principalmente de música contemporânea. Eu acho que... Eu era muito jovem, eu acho que foi para mim um grande incentivo na minha carreira ganhar esse prêmio. Eu gostaria que o ensemble passasse por isso, que eles tivessem essa experiência, e viajando, conhecendo outras culturas, conhecendo outros tipos vocais, né? Eles possam aprender com esses grupos, mesmo que não ganhem o concurso. Mas é óbvio que ninguém entra no concurso para não ganhar, né? Meu professor de canto dizia isso, quem gosta de experiência é biólogo, você não faz experiência, entra para ganhar. É isso, a gente entra para ganhar, mesmo que a gente não ganhe. Mas eu pretendo, esse é um dos projetos do ensemble, não agora, mas para frente um pouquinho, ter um grupo já coeso, firme, para eu poder viajar com eles, e fazer uns turnê, e concursos na Europa. A minha ida para o Carnegie Hall foi muito bacana, na época especificamente, porque eu era muito jovem, eu era assistente do meu professor, que levou o grupo dele para lá. Mas eu tive a oportunidade de solar em Nova York, na São Michael, tive a oportunidade de ter a minha obra, essa mesma obra, já com a primeira audição dela, americana, foi feita em Nova York. Foi uma experiência incrível. É uma sala deslumbrante. Hoje, hoje, eu acho que seria uma... É engraçado, eu estava pensando sobre isso esses dias, hoje seria um prazer incrível ir para Nova York, assistir um concerto no Carnegie Hall, mais do que fazer. porque na fase que eu estou, eu estou ávido por ouvir música de qualidade, eu acho que é isso. E, para mim, fazer um concerto com o ensemble, onde nós vamos estar fazendo ainda é surpresa, acontece isso um pouquinho para frente, onde nós vamos fazer, é tão igual quanto cantar no Carnegie Hall ou em qualquer sala. O que interessa para mim é a qualidade da música que está sendo feita naquele momento. Eu não tenho mais esse momento juvenil que eu tinha de, ah, eu quero cantar no Carnegie Hall, quero cantar no Lascala. Eu quero assistir uma traviata no Lascala, sentar, tomar um proseco no intervalo e depois jantar lindamente. acho que eu estou nessa fase. Mas a música, para mim, agora é a música que eu faço em qualquer lugar. No meio da rua, essa música que sai de dentro de nós e que contagia as pessoas. Eu tive essa experiência na Santo Inácio de Roma. Nosso concerto não foi muito divulgado. Na Europa, você divulga concerto com panfleto. E eu falei, gente, não vai dar muita gente. A igreja tinha dois mil lugares. Nós começamos a cantar e a igreja tinha 20% da igreja. Na segunda música, a igreja estava lotada. Na terceira música, já tinha gente do lado de fora. Quer dizer, o europeu tem esse hábito. Estou escutando música de qualidade. Gostei disso, vou entrar. E ele entra. Então, isso é uma coisa muito bacana. Eu fiquei muito feliz de ver isso. E acho que o coro também ficou. Porque você está cantando de frente e vendo as pessoas entrando atrás da sua música. Correndo atrás da sua música. Isso também aconteceu em Firenze. Nós fizemos o mesmo concerto em Firenze. E foi incrível nesse concerto. Que foi até um pouco cômico. Porque eu regi, toquei órgão de tubo ao mesmo tempo. Solei. Foi uma coisa meio esquisita. Acho que o público que estava entrando não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Porque nós não levamos o piano nesse concerto. Então, tivemos que fazer com órgão de tubo. E toda a configuração mudou. Foi uma delícia fazer. É uma catedral linda também. E agora nós queremos trazer essa tradição para o Brasil. Acho que fazer concerto em igrejas, principalmente de coral, acho que é uma coisa que funciona muito bem. É que o concerto coral no Brasil ainda tem um certo preconceito. Porque as pessoas acham que coral é aquela coisa certinha, que a pessoa põe uma bata, fica lá parada e canta aquele bom de música em latim, coisas chatas e etc. E não é isso. A gente pode ter um grupo crossover que cante de tudo e que cante uma das músicas que você canta em casa. Que você gosta de ouvir. Essa é a proposta do Anselmo. Quando eu fui presenteado com esse concerto de 30 anos pelo Fábio Wecker, o Adriano Sidney e o Maestro Eduardo Pereira, eles decidiram fazer esse concerto e me ofereceram como presente esse concerto de 30 anos. Eu acho que eu entendo por quê. porque não é comum uma pessoa fazer 30 anos de carreira e estar bem ainda, continuando o mesmo trabalho que veio fazendo durante esses 30 anos. Esse concerto foi super emocionante. Eu acho que foi o primeiro concerto onde eu assisti da plateia e não levantei o braço para fazer absolutamente nada. Não regi, não cantei, não toquei. É agoniante, é um pouco agoniante, mas foi porque você quer fazer o regi último número. Foi um presente, mas foi também um momento de catarse. Eu acho um momento de pensar um pouco sobre o passado e as escolhas que eu fiz. E eu acho que durante o concerto eu fiquei pensando sobre isso, sobre as escolhas que eu fiz. Eu acho que realmente essas escolhas definem uma carreira. É óbvio que nem todas as escolhas foram corretas, mas é com os erros que a gente aprende. E as decepções servem para realmente nos colocar para frente. Como diz a minha amiga Cláudia Raia, se você não tem guts para aguentar a decepção, se você não sabe lidar com ela, desista. Não seja artista, porque você vai ter um dia uma alvação e no outro dia talvez você não tenha o mesmo tipo de resposta. O importante é você saber que você está dando o máximo de você. Grandes diretores fazem isso, às vezes fazem espetáculos conceituais. E o público não gosta, mas ele sabe que o que ele está fazendo é um trabalho legal, um trabalho bacana. O comercial também é interessante. Fazer a coisa comercial também é interessante. Eu tive a grata satisfação nesse concerto de ouvir as minhas composições, que não são comerciais, que teoricamente são obras difíceis de execução, e ter uma plateia lotada, curtindo e querendo comprar essa ideia. Então terminou se tornando uma coisa comercial. Foi muito bacana, foi muito interessante. Eu espero que as comemorações dos meus 30 anos não parem nesse concerto. A gente vai ainda cantar esse repertório durante esse ano, vamos celebrar o ano inteiro. Quero celebrar durante muito tempo, porque eu, de novo, tenho grupos para isso. Tenho artistas para isso. As estrelas do estúdio e os meus pupilos não são alunos. Eu não considero como alunos. Eu considero como profissionais e trato-os como profissionais. Aqui dentro do estúdio, todos são tratados como profissionais. Mesmo os mais novinhos. Então, eles vêm fazer coaching comigo, é divertidíssimo. Você vê uma menina de 14 anos, toda arrumada, de salto, toda bonitinha. Ela se maqueia para vir fazer aula, porque ela sabe que ela é uma profissional e ela vem de uma persona. E eu estimulo isso. Eu acho que a pessoa tem que saber quem ela é e se mostrar. Porque ela vindo fazer coaching aqui, ela pode esbarrar com um produtor aqui dentro ou com um artista e ele dizer, olha, eu estou precisando de uma pessoa exatamente como você para uma novela que eu estou fazendo ou para um comercial que eu quero fazer. Nossa, adorei seu tipo físico. Você pode me dar seu contato? Você não sabe aonde você vai encontrar esse tipo de pessoas. Ainda mais aqui no estúdio, onde a gente tem uma alta rotatividade de artistas, de pessoas. Então, é importante que a pessoa saiba se apresentar. E nós também estamos sempre encaminhando e agenciando os nossos cantores para produtores, para outras pessoas, para que a gente possa realmente ajudar as pessoas nessa carreira. E eu faço isso e o Fábio Eker, que é meu braço direito, esquerdo e as duas pernas, que é meu produtor, ele faz de livre e espontânea vontade. Não ganha nada por isso. Nós não somos uma agência nesse sentido. Nós agenciamos realmente porque agenciamos. somos bons profissionais para bons produtores. Pessoas que a gente também conheça. A gente não coloca os nossos cantores na mão de qualquer produtor. Porque também tem muita gente no mercado que não é idôneo. Então, é uma coisa que a gente está... É uma ideia que está crescendo e que cada vez mais nós estamos tendo esse feedback. A gente está tendo produtores que nos ligam e dizem olha, eu queria que você mandasse para mim, sabe, cinco cantoras com esse perfil, porque eu confio no trabalho do maestro, confio no estúdio, eu preciso disso e é urgente. Tem como você me mandar? Elas precisam ter um metro e setenta e três. Então, a gente tem esse trabalho extra porque a gente quer que os nossos alunos performem, né? Ninguém quer estudar canto simplesmente por estudar, né? Mas é muito importante que a gente entenda que nem todos podem chegar a estar no seu musical ou na sua novela ou fazendo carreira fora ou cantando ópera. Nem todos podem chegar lá. Mas o fato de você estar performando o melhor de você mesmo, só de você estar performando aqui dentro do estúdio, nos nossos concertos, nas coisas que nós estamos fazendo, já é um grande passo. Uma preparação. Como eu trato todos, como companhia, como profissionais, eles saem daqui muito bem escolados de como lidar com o diretor, qual é o protocolo lidando com o diretor, porque o protocolo é extremamente importante, com o protocolo lidando com produção e com companhias. Então, é muito raro que a gente tenha reclamações de um artista nosso que vá para um musical, que vá para algum lugar. Geralmente eu tenho elogios, graças a Deus. As pessoas falam, nossa, é um profissional incrível. Eu tenho 12 anos, mas é um profissional incrível. Então, é uma grande preocupação minha não construir cantores, construir artistas mesmo. Legenda Adriana Zanotto